Bom, o que nos leva aqui, enquanto malavadoras, estarmos presente no festival este ano, nestas circunstâncias especiais, deve-se à relação especial que temos estabelecido, eu diria que desde há cerca de uns 15 anos, porventura mais, porque houve uma altura em que eu ainda fazia parte do Teatro da Garagem e que aqui foram co-produzidas as suas primeiras obras, e depois, posteriormente, em relação com o espetáculo com que aqui estamos, que é da Mala Voadora, que também o festival co-produziu os nossos primeiros trabalhos e foi, sem dúvida, decisivo, enquanto apoio para nos desenvolvermos enquanto artistas. Estas circunstâncias especiais em que estamos aqui, eu diria, a nossa presença aqui deve-se, sobretudo, porque queremos continuar esta relação com o festival e com o público aqui de Coimbra e de Monte Moro e desta zona, mas também diria que, devido às circunstâncias que não só o festival está a viver, como também as companhias, que é uma situação que não se poderá repetir porque se torna incomportável do ponto de vista logístico e financeiro, daí que achássemos por bem trazer cá um espetáculo, que também é uma das primeiras obras da Mala Voadora, que se chama Filateli, e por ser um espetáculo que já está feito e que depende em grande parte com o investimento que já está feito na estrutura, de não acartar uma despesa extra. Se bem que também temos consciência, e é aquilo que nós temos estado habituados a fazer aqui no Sítio Moro, que é uma nova criação a partir de um período de residência, o que me leva também a pensar que não conheço outros festivais que tenham estas características, daí a singularidade do Sítio Moro e de acharmos que, de facto, é importante que continue a existir. E estamos aqui para partilhar o nosso trabalho numa espécie de último esforço, porque para nós lá está, também significa um esforço continuarmos a trabalhar. E esperemos que com a nossa apresentação aqui e com a partilha do nosso trabalho, que isso se torne evidente. E esperemos que com a nossa apresentação aqui e com a nossa apresentação aqui e com a nossa apresentação aqui.